Fala galera, muita gente me pergunta, Reinaldo, o que eu preciso fazer para ficar milionário? Hoje eu vou te ensinar a estratégia que eu usei, que vários empreendedores de sucesso usam para fazer o seu primeiro milhão. Quer saber quais são essas regras de ouro? Fique comigo! Fala galera, então hoje eu vou te ensinar a estratégia que eu usei para poder ficar multimilionário, que vários empreendedores que eu conheço também utilizam, mas já chega dando aquele like para nós. Então eu vou passar aqui para vocês alguns passos, que no total são cinco passos, e o último, o quinto passo, eu deixei o mais importante, então fica comigo aqui até o final. Primeiro passo é, você precisa mudar o seu mindset. Pessoas de sucesso, multimilionários, eles pensam de maneira estratégica. Mas Reinaldo, como que eu mudo o meu mindset? Então você precisa começar, primeira coisa, fazer o que? Uma leitura estratégica. Quais livros você tem lido? Se eu te perguntar nos últimos 90 dias, quantos livros você leu? Além dos livros, treinamentos. Quantos treinamentos de desenvolvimento pessoal você tem participado? Primeira coisa, pessoal, para ter mais, você precisa ser mais. Primeiro vem o ser, depois vem o ter, ok? Então, primeira coisa é, você precisa mudar a sua mente. Se nem você consegue se ver como multimilionário, você não será um multimilionário. A pergunta que eu te faço é, quando você se olha no espelho, você consegue se enxergar como uma pessoa multimilionária? Se não, você precisa primeiro começar mudando a sua mente. Segundo passo é, domine a arte das vendas. Você precisa dominar a arte das vendas, porque tudo na vida são vendas. O vendedor que sabe vender, ele vai ter sucesso onde quer que ele vá. O médico que sabe vender está multimilionário. O médico que não sabe vender não está passando dificuldade, porque médico dá bastante plantão, está vivendo uma vida normal, ok? Mas, você conhece alguém na sua cidade, um arquiteto que está muito bem de vida e um arquiteto que está passando dificuldade? Com certeza, né? O arquiteto que está muito bem de vida, ele é marqueteiro, ele sabe se vender. Com isso, ele está rico. Então, você precisa o quê? Dominar a arte das vendas. E o que você faz para dominar a arte das vendas? Nada substitui a prática, né? A prática vai te levar à perfeição. Mas, você precisa ter o quê? Algumas técnicas. Eu tenho um vídeo, aliás, vários vídeos meus aí, né? Falando sobre vendas. Olha aí no meu canal do YouTube, tem um vídeo que se chama Arte das Vendas. Eu tenho vários vídeos que eu gravei falando de vendas. Mas, domine a arte das vendas. Porque, se você dominar a arte das vendas, você já está em direção ao seu primeiro milhão. Então, se você está gostando, não esquece de dar aquele like. Deixa um comentário aí o que você está achando do vídeo. E, se você está gostando do conteúdo, já compartilha aí com seus amigos, ok? Eu comecei vendendo produto de porta em porta. Foi por isso que esse segundo passo foi sobre vendas. Então, a habilidade de vendas é muito importante. Esse foi o meu primeiro negócio. Eu virei um distribuidor de uma multinacional americana, aonde eu saía de porta em porta vendendo produtos para emagrecer. E isso me possibilitou ganhar dinheiro para poder chegar no terceiro passo que eu vou passar aqui para vocês. Anotem, o terceiro passo, então, são investimentos e planejamento financeiro. Você vende muito, você ganha dinheiro com a venda e aí você investe o seu dinheiro. Como investir? Eu vou dar aqui algumas dicas rápidas do que você deve fazer. Mas você não vai chegar nesse terceiro passo se você falhar no segundo passo, que é o quê? Dominar a arte das vendas. Entenda isso. Independente da sua profissão, você precisa se tornar um expert em vendas. Senão, você nunca vai conseguir chegar no terceiro passo, que são os investimentos, ok? Galera, então é o seguinte. Se você não dominar as vendas, você não vai chegar nesse terceiro passo, que são os investimentos. Aonde que você começa a investir? Você trabalha muito e você vai fazer o quê? Investimentos financeiros. Converse com a sua gerente do banco ou com alguma casa para cuidar do seu dinheiro. Tem várias casas. Tem XP, tem a Rico, investimentos. O importante é você ter o quê? Um expert. Um expert cuidando do seu dinheiro. Então, isso é um dos negócios. Mas o grande objetivo de você começar vendendo algo é para que você possa juntar muito dinheiro, ok? Para você investir no seu próprio negócio. E você pode começar desenvolvendo isso em tempo parcial. Você não precisa começar um negócio em tempo integral. Você começa paralelamente a desenvolver uma atividade e a hora que você estiver ganhando igual ou mais, aí você pode se dedicar full time para aquele negócio. Eu tenho vários investimentos. Vários investimentos. Eu tenho investimentos no ramo imobiliário. Eu tenho investimentos em negócios. Eu uso o meu dinheiro para investir em novos negócios visando o equity. Se você não sabe o que é equity, fica aí uma tarefa para você pesquisar sobre equity. Se você sabe o que é equity, escreve aí embaixo para mim. Eu quero ver o seu comentário, se você sabe o que é equity, quero ver aí o seu comentário. Deixa um comentário aí. Você precisa diversificar os seus investimentos, ok? Eu invisto em negócios, mercado financeiro, imóveis. O imóvel, ele não te traz uma rentabilidade tão grande, mas é algo sólido. Quando eu invisto no ramo imobiliário, eu penso sempre no médio e longo prazo. De três anos, cinco anos, até dez anos. Mas é importante você diversificar. Mas se você não se planejar financeiramente, você nunca vai conseguir fazer os investimentos. Então é muito importante que você se planeje. Todo multimilionário, ele faz o que? Um planejamento. Ele se planeja financeiramente para poder fazer os investimentos. E o quarto passo é, anote aí, tenha mentores. Tenha mentores e conselheiros. Toda grande empresa, toda empresa multimilionária, ela tem conselho. O conselho de uma empresa é muito importante para tomar as decisões assertivas para que possa levar essa empresa para um patamar extraordinário. Toda grande corporação, empresas que têm capital aberto na bolsa, tem conselho. Na minha vida, eu tive vários mentores. Eu tenho ainda vários mentores. Um mentor é uma pessoa que está há dez, vinte anos da onde você gostaria de estar. Então é muito importante que você tenha mentores. Agora, tome muito cuidado na escolha de um mentor, porque às vezes você está escolhendo um mentor que não vai conseguir te ajudar a chegar onde você quer chegar. Como eu escolho um mentor, eu olho aquela pessoa que tem o resultado que eu gostaria de ter. O sucesso, anote aí, deixa rastros. Se a pessoa tem o resultado que eu gostaria de ter, aí sim, ele serve para ser o meu mentor. Então tenha vários mentores em todas as áreas. Você tem que ter mentor na área de finanças, você tem que ter um mentor na área de negócios, na área de vendas. Você precisa ter um mentor na área de relacionamentos, na área da saúde, você precisa de mentores. Sem mentor, é muito mais difícil. Como já dizia o Arner Buffett, é muito mais fácil você aprender com o erro de terceiros do que com o seu próprio erro. E o mentor, ele te faz isso. Como ele já passou por aquilo que você está querendo passar, você vai errar o mínimo possível. Então, anote aí, tenha mentores. E você que tem mentor, escreve aí no comentário, quem são os seus mentores? Eu quero conhecê-los. Pessoal, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí e ativa o sininho para você receber as notificações, que todas as semanas eu subo vários vídeos sobre vendas, negócios, como escalar negócios. Eu faço entrevistas com pessoas de muito sucesso. Então, não se esqueça, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí. Bom, pessoal, então chegamos aí no quinto passo e para mim ele é o mais importante. Tanto é que eu deixei ele por último. Não tem como você prosperar de maneira sobrenatural abundantemente se você não trabalhar a sua espiritualidade. Então, o quinto passo é Deus. E eu não estou aqui para discutir religião, mas tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, aonde eu cheguei, se não fosse a conexão direto com o Pai, não seria possível. Porque com as minhas mãos eu sou limitado. Mas quando você está conectado direto na fonte, ele te dá sabedoria, ele te dá fé. Você precisa de fé. Para conquistar o seu primeiro milhão, você tem que acreditar. E quem vai te dar fé? Às vezes você não acredita em nada. É difícil acreditar às vezes num ser humano, não é? Mas ele nunca falha com você. Então, através da fé, da conexão com Deus, você vai chegar lá. Então, trabalhe o seu lado espiritual. Eu, todo dia, vou falar o que eu faço. Eu acordo de manhã. Eu acordo todo dia, às 5 horas da manhã. Eu vou fazer minha oração. Eu vou falar com Deus. Eu vou meditar. O que é meditar? É focar a sua mente e dar a direção para os seus pensamentos. Porque nunca se esqueça. Pensamento leva a um sentimento, que leva a uma ação, que é igual a resultado. Então, todo dia eu acordo e já falo com Deus. E não é só uma vez por dia. Toda vez que eu tenho uma grande dificuldade nos meus negócios, eu me recolho, vou no banheiro, ali, me conecto com o pai. Porque ele é dono do ouro e da prata. Dono da sabedoria infinita. Se desenvolve espiritualmente. Eu não conheço ninguém que tem muito sucesso, um sucesso extraordinário, que não tem o seu lado espiritual muito bem desenvolvido. E digo uma coisa, eu não tenho nada a ver com religião. Eu respeito todas as religiões. Do que eu estou falando é de conexão direta com o criador. Não se esqueça disso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. E se você ainda não deixou aquele like, deixa aquele like e te espero na próxima. Um abraço.